Bem-vindos de novo. Agora vamos resolver um problema sobre o momento linear, mas envolvendo duas dimensões. Vejamos então o que temos aqui. Temos a bola A e podemos ver isto como uma situação passada na superfície de uma mesa de bilhar. A bola A tem 10 kg, estes números representam a massa das bolas. Trata-se de uma bola de 10 kg e desloca-se para a direita a 3 m por segundo. Entretanto, bate na bola B, que tem 5 kg, e vemos que a bola A faz uma espécie de ricochete na bola B e segue numa nova trajetória. Agora, em vez de ir para a direita, desviou-se 30 graus em relação à linha horizontal a 2 m por segundo. A pergunta é, qual é a velocidade da bola B? Para definir a velocidade, precisamos de módulo, direção e sentido. Temos de determinar o que acontece à bola B. A bola B vai... Bom, podemos imaginar, se alguma vez estiverem jogado de bilhar, podem imaginar que a bola B seguirá sensivelmente nesta direção. Temos de calcular o ângulo e a velocidade exatos. Vamos então resolver este problema. Ao início, vão achar o problema confuso. Apesar de saberem que o momento linear do sistema se conserva, neste problema o movimento é bidimensional. Como se resolve isto? O segredo é o seguinte. Há apenas mais um passo quando trabalhamos a duas ou mais dimensões. Nos problemas a uma dimensão, analisamos o movimento e, consequentemente, o momento linear apenas a uma dimensão. Nos problemas a duas dimensões, determinamos o momento linear inicial em cada uma das dimensões, isto é, decompômo-lo em componentes segundo os eixos do X e dos Y, e depois certificámo-nos de que o momento linear final será igual ao inicial em cada uma das direções. Comecemos por calcular o momento linear inicial segundo a direção do eixo do X e vamos usar a letra P para momento. Chamemos-lhe momento P, uma vez que M já designa massa. Digamos que o momento linear inicial total na direção do eixo do X, bom, note-se que não temos de escrever momento linear inicial ou final, porque o momento linear total na direção do eixo do X será sempre igual. Bem, mas vou escrever inicial para que fique claro que o momento linear inicial do sistema é igual ao momento linear final. O momento linear inicial segundo X e de inicial X, pois é, devia arranjar uma forma melhor em vez de escrever estas letras todas. Bom, é igual a quê? A bola B não tem velocidade inicial, portanto o momento linear é nulo. A bola A tem 10 kg, 10 kg, e qual é a velocidade na direção do eixo do X? Toda a velocidade é segundo X, certo? Então é 3. Só se desloca na direção horizontal. Então o momento linear na direção do eixo do X é 30 kg m por segundo. Massa vezes velocidade é kg m por segundo. E qual é o momento linear inicial do sistema na direção do eixo dos Y? B não está em movimento, portanto não tem momento linear em qualquer direção. O momento linear é zero em qualquer direção. Quanto a A, só se desloca na direção horizontal, não se movimenta em ângulo algum ou na vertical. Então o momento linear da bola A segundo Y é zero também. Percebemos imediatamente que, após a colisão, o momento linear do sistema na direção horizontal tem de ser 30, e o momento linear do sistema na direção vertical tem de ser zero. Agora vamos calcular o momento linear da bola A segundo o eixo do X e segundo o eixo dos Y. Para calcularmos o momento linear da bola A, temos de determinar a sua velocidade segundo o eixo do X e o eixo dos Y. Depois é só multiplicar isso pela massa. Vamos calcular as componentes X e Y dessa velocidade. Comecemos pela componente na direção do eixo dos X. Este vetor representa a componente da velocidade segundo X. Vou mudar de cor para manter este interessante. Este vetor representa a componente da velocidade na direção do eixo dos Y. Esta é a componente segundo Y. Qual será o módulo de cada um destes vetores? Em princípio, se tiverem visto todos os outros vídeos sobre as leis de Newton, isto não terá segredos para vocês. Isto é trigonometria pura. Podemos escrever só cá toa. Novamente, só cá toa. Posso assegurar-vos que esta é a parte mais difícil destes problemas bidimensionais de trigonometria. Ou melhor, problemas bidimensionais de física que, na verdade, acabam por ser problemas de trigonometria. Se quisermos calcular a componente na direção do eixo dos X, a velocidade da bola A na direção horizontal é igual a Q. Isto é adjacente ao ângulo. Já sabemos a hipotenusa. Então, sabemos que VA... Sabemos que VAX, isto é, a velocidade da bola A na direção do eixo dos X, sobre a hipotenusa, isto é, sobre 2 metros por segundo, é igual a Q. Adjacente sobre hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa é cosseno. É igual a cosseno de 30 graus. Ou a velocidade da bola A na direção horizontal é igual a 2 cosseno de 30 graus. E qual é o cosseno de 30 graus? É a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isto é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2. Isto é a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 3. Isto é igual a raiz quadrada de 3 metros por segundo. E qual é a velocidade da bola A na direção vertical? Espero que isto também não seja segredo para vocês. Lado oposto, sobre hipotenusa, é igual a seno de 30. VA na direção vertical é igual a 2 vezes seno de 30 graus. seno de 30 graus é 1 meio. Então, isto é 1 meio. 1 meio vezes 2 é igual a 1 metro por segundo. Após a colisão, a bola A desloca-se a 1 metro por segundo para cima. 1 metro, desculpem, 1 metro por segundo no sentido ascendente. E desloca-se com uma velocidade de raiz quadrada de 3 metros por segundo para a direita. Qual será o momento linear da bola A em cada uma destas direções? Já calculámos a velocidade. Agora é só multiplicar cada uma destas componentes da velocidade pela massa. A bola A tem uma massa de 10 kg. Então, podemos dizer, isto vai ser o momento linear final. O momento linear da bola A na direção do eixo do X é igual a raiz quadrada de 3 vezes 10. Raiz quadrada de 3 é a velocidade. 10 é a massa. É 10 raiz quadrada de 3 kg metro por segundo. E o momento linear da bola A na direção vertical é igual a... Uma vez que é no sentido ascendente, dizemos que é positivo. Fica 1 metro por segundo é a velocidade vezes a massa. 10 vezes 1 é 10 kg metro por segundo. Agora, vamos calcular o momento linear da bola B. Comecemos pela direção vertical porque dá zero. Sabemos que... Vou usar outra cor. Sabemos que o momento linear da... Bom, isto é depois da colisão. O momento linear da bola A na direção do eixo dos Y mais o momento linear da bola B segundo o Y tem de ser igual a quê? Qual é o momento linear inicial do sistema na direção vertical? Era zero. Não havia movimento na direção do eixo dos Y inicialmente. Sabemos qual é o momento linear da bola A na direção vertical? É 10. 10 kg metro por segundo mais o momento linear da bola B na direção vertical? É igual a zero. Para resolver isto, basta subtrair 10 a ambos os lados. O momento linear da bola B na direção vertical é igual a menos 10 kg metro por segundo. Kg metro por segundo. Já sabem quais são as unidades. Se o momento linear é menos 10 na direção vertical, qual será a velocidade nessa direção? O momento é igual a massa vezes a velocidade. Sabemos que 5 vezes a velocidade na direção do eixo dos Y é igual a menos 10. Menos 10 é o momento linear. A velocidade na direção vertical da bola B tem de ser menos 2 metros por segundo. E já está. Calculamos a velocidade da bola B. Podemos dizer que este é o vetor da velocidade da bola B na direção do eixo dos Y. E é um valor negativo, o que significa que é no sentido descendente. Se a velocidade fosse positiva, seria no sentido ascendente. Como é de ser? É uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Para a bola B na direção vertical. Agora vamos calcular a velocidade da bola B na direção do eixo dos X. Estou a ficar sem espaço e isto está uma confusão. Só não podemos esquecer o momento linear da bola B na... O momento linear da bola A na direção do eixo dos X é 10 raiz quadrada de 3. 10 raiz quadrada de 3 mais o momento linear da bola B na direção horizontal tem de ser igual a quê? Tem de ser igual ao momento linear inicial do sistema na direção horizontal, que é 30. Para calcular o momento da bola B na direção do eixo dos X, temos de subtrair 10 raiz quadrada de 3 a 30. Vamos fazer isso. 10 raiz quadrada de 3 é igual a... E depois subtraímos isso de 30. E o resultado é 12, arredondemos para 12,7. Sabemos que o momento linear da bola B na direção do eixo dos X é igual a 12,7. 12,7 kg m por segundo. Sabemos o momento linear. Agora é só dividir pela massa e obtemos a velocidade na direção horizontal. 12,7 a dividir por 5. A velocidade da bola B na direção do eixo dos X é igual a 12,7 a dividir por 5. 12,7 a dividir por 5 é igual a 2,54 m por segundo. A velocidade na direção horizontal é 2,54 m por segundo. Desloca-se mais depressa em ambas as direções. E se vocês... Bom, não vou calcular o ângulo porque acabou-se o tempo. Mas se unissem estes dois vetores, obteriam um ângulo mais ou menos assim. Podem, aliás, determinar o ângulo calculando o arco tangente. Não, não vou fazê-lo agora. Isso é bastante complicado para fazer agora. Faço no próximo vídeo para não deixar este exercício a meio. Mas o mais importante agora é que já sabemos quais são as componentes X e Y da velocidade da bola B. Até ao próximo vídeo.